O evento já acontece neste sábado, dia 12, no Teatro Ateneu e vai reunir assuntos relacionados à ufologia e à espiritualidade. Mas quem traz mais detalhes para a gente é o Fábio Dantas, que é presidente do Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda. Seja bem-vindo, Fábio, para a gente começar esse bate-papo. Primeiro que a ufologia aborda, a gente sabe que o interesse tem crescido e se despertado cada vez mais, né? Isso, a ufologia tem crescido, principalmente não só no campo das pesquisas com objetos voadores não identificados, com tudo que acontece nos governos americanos e outros países que vêm se destacando, mas esse encontro tem também um perfil de espiritualidade e de pesquisas. São diversos pesquisadores ao longo desses sete anos que nós trazemos aqui para Aracaju presencial e a gente vai debater justamente isso, esses contatos, o que além dos objetos voadores não identificados, a ufologia traz para o nosso dia a dia. Então, quem tem interesse e quer participar, como é que faz? A inscrição no Teatro Atenê, você pode comprar seu ingresso no teatro, na bilheteria, ou pelo Simpla, pesquisa lá, ufologia e espiritualidade de Sergipe, que já vai aparecer, e melhores contatos também, se quiser, pelo 799-9982-9720, estarei disponível para tirar todas as dúvidas. Tem uma taxinha, mas já sei que é solidária. Sim, solidária, e você vai contribuir para cinco projetos sociais, será beneficente esse encontro para a Casa do Consolador de São Paulo e os projetos sociais do Água Geruanda. Fabio, você poderia deixar o convite para quem está nos assistindo, né? Vá participar? Sim, vá participar, esse já é o sétimo encontro, estaremos esperando vocês para debater, tirar todas as suas dúvidas sobre ufologia e espiritualidade a partir das 8h30, no Teatro Atenê, neste sábado, 12 de agosto. Então, convite feito, se você tem interesse ou curiosidade pelo assunto, basta aí, viu? Luciana Góes para o Jornal do Peripê.